Eu recebi uma notícia semana passada do Luiz Garcia, que é o gestor, o gerente comercial de Mercado em Rios aqui no Brasil, de que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, agora estão sendo totalmente cobertos pelo coleta. Então, assim, as capitais, as principais cidades e também as cidades em Pumizinha, temos quatro estados sendo cobertos pelo coleta. Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Próximos estados, mês de outubro, provavelmente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Junto com coletas, vai também pontos de envios. Pontos de envios, eu estou vendo que tem algumas pessoas comentando, ah, fica tantas quadras da minha casa. Gente, a gente está correndo para tentar ajudar. Não é muito fácil fazer o que o Mercado em Rios está fazendo. Pode ter algumas roteirizações que precisam de ajustes. Vamos avistando com o tempo. Neste momento, o importante é pensamento positivo, torcer para que a malha logística, ela cresça cada vez mais e vocês voltem a enviar. Essa é a grande preocupação do Mercado Livre, que os vendedores voltem a enviar normalmente. Se tem alguma coisa para vocês pensarem nesse momento é, eu preciso enviar normalmente, nós estamos com essa responsabilidade de expansão da malha logística. Essa malha logística, nós, até o início do ano, nós tínhamos um plano na cabeça. Agora, nós temos outro plano, muito mais agressivo do que a gente acordou em 1º de janeiro de 2020. Para vocês terem ideia, é como se fosse ter uma meta e essa meta ser 4, 5, vamos dizer, 10 vezes maior. Então, assim, nós estamos comprometidos, todo o grupo Mercado Livre, Mercado Envios, todo mundo está muito comprometido a expandir a malha logística e fazer com que vocês voltem a enviar normalmente. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri